Fala pessoal, Marconi e Barbie aqui falando Hoje nós vamos apresentar pra vocês o Speed Fade O tão esperado Speed Fade Então vamos começar modificando bem esse cabelo Primeira coisa que eu vou estar fazendo É uma divisão diagonal É uma divisão, ela parte exatamente de cima do redemoinho E vai até a têmpora, a recessão alta da têmpora Marconi, por que você fez essa divisão? Basicamente eu estou separando minha base do topo Ou seja, essa parte aqui é o meu prédio E essa parte aqui é o meu alicerce É a parte onde eu tenho que deixar quadrada Eu tenho que deixar assim, preenchida Como nós vamos conseguir chegar nesse resultado? Vamos lá Vou utilizar a parte fina do pente Vou puxar esse cabelo E vou pareiar a minha mão com a lateral da cabeça dele Tá ok? Criando, olha, uma parede E aqui nós temos que preencher com o cabelo Olha a minha mão Depois eu posso até tirar o meu mindinho, o meu dedo anelar E deixar somente o indicador e o dedo médio Tá ok? Porque eu já achei a angulação Que eu tenho que cortar esse cabelo Então tá feito as minhas duas bases Minha lateral esquerda, minha lateral direita Então eu tenho uma conexão do lado esquerdo Conexão do lado direito Vamos fazer o topo Vamos soltar esse cabelo E criar essa guia Então nós vamos, em vez de fazer uma guia central Reta Como o cabelo dele tem um sentido direcionado Para a esquerda Olhando para ele de frente Eu vou criar uma guia Realmente criando uma graduação menor aqui Em maior topete Porém que direcionada Para a esquerda Olhando para o meu cliente de frente Tá ok? Como vamos fazer essa guia? Você vai abaixar ele Direcionar o pescoço dele para o seu lado E vamos criar essa guia Tá ok? Nós temos uma guia Direcionada para o lado esquerdo Do meu cliente Olhando de frente Vou tirar Vou me basear na coroa dele Que eu acabei de cortar Nesse momento nós vamos tirar de base A mecha Que saiu Da coroa Tá ok? Olha Ela saiu da coroa Lembra que nós cortamos ela para baixo Com essa angulação Então Nós vamos tirar a referência dela Para cortar a minha mecha guia Criando essa inclinação Tá ok? Deixando sempre Deixando o topete dele maior Vamos lá Estiquei Encontrei a minha guia Vou criando Uma angulação Em 45 Agora vamos distribuir Essa mecha guia Primeiro vamos distribuir ela Com o lado direito Pareando com o lado direito E depois o lado esquerdo Em seções Horizontais Vamos puxar aqui a primeira seção Vamos encontrar a minha guia No centro Aqui está a minha referência Vou cortar o que passou Ok? Vamos cortar aqui a minha primeira parte E vamos encontrar a minha guia Olha onde a minha guia está Ok? O que nós vamos fazer aqui nesse momento É o seguinte Como nós queremos direcionar Esse topete Mais para o lado esquerdo Da cabeça dele Temos que dar uma leve inclinação Não vamos cortar reto Nós vamos cortar esse cabelo nesse momento Com uma leve inclinação Ok? Para o caimento maior dele ser Para o lado esquerdo Puxei Encontrei a minha guia Vou cortar Dando uma leve inclinação Então pronto Por último Sobrou a nossa Última seção Do topete Que seria Essa parte Por completo Ok? Olha para vocês verem O topete Ele está sempre direcionado A parte maior dele aqui Mas na verdade Para obtermos o encaixe Para o lado esquerdo Melhor Ok? Então Nós estamos direcionando O cabelo Para o lado esquerdo Porém que o lado maior dele Está do lado direito Ok? Para quando ele vier para cá Obter um encaixe Melhor Terminando de cortar o cabelo Nós vamos Passar um grooming E finalizar o cabelo em cima Então eu vou utilizar O ar quente Para poder finalizar Porque o cabelo dele Apesar de ser um cabelo liso É um cabelo mais grosso Ok? Galera Vocês podem ver Que mesmo sem Eu ter cortado Esse cabelo No olho mesmo Aqui reto Vocês podem ver Que ele já vai caindo Formando Essa diagonal Tomando essa angulação Porque nós direcionamos O encaixe dele maior Para o lado direito dele O lado esquerdo Na verdade Finalizado aqui a parte superior Na verdade ainda nós vamos criar uma textura No final Mas agora já vamos fazer o fade A minha proposta é A minha proposta é Encaixar um degradê No que eu fiz no cabelo Não encaixar o cabelo no degradê Ou seja Não vai fazer sentido Se eu criar um fade aqui E tirar toda essa estrutura quadrada Que eu criei Ok? Então nós vamos começar com o pente 2 Nós vamos passar esse pente 2 Antes da curvatura da cabeça Ou seja Basicamente em cima De onde nós cortamos No início com o dedo Ok? Para manter o formato quadrado Tá ok? Dos dois lados E agora eu vou passar A minha máquina de acabamento Você pode estar usando A sua máquina de acabamento No caso aqui Eu vou passar Mais ou menos um dedo Com a detalhe Um dedo Ok? Vou passar a detalhe Sempre tendo Uma simetria Das linhas Das marcas Ok? Aqui está O meu shave Tá ok? Galera É o seguinte Vocês podem ver Que tem A linha da shave aqui E a linha da detalhe aqui Vocês podem ver Que está muito liso Bem lisinho Que nem a lâmina Poderia ter deixado Tão liso Quanto ficou Olha Para você ver Ó Não dá para sentir nada Mas vocês devem Estar perguntando Como você vai conseguir Tirar essa marca E agora Com a própria Shave Ela tem o poder De fazer várias alturas Mas muitas vezes Nós não sabemos Disso Ok? Vamos lá Como eu vou fazer isso? Vou dar leves toquezinhos Em vez de passar Ela com esse movimento Eu vou passar Ela com esse movimento Ok? É importante Esticar um pouco Da pele Se necessário Tá ok? Para retirar Essa marca E vou ir Com a zero alta Até na dois E com a zero Eu vou tirar A última marca Que vai ficar Nesse momento Esse pequeno degrau Que ficou Eu não posso Tirar ele demais Porque eu simplesmente Quero manter quadrado Então eu vou Simplesmente Suavizar esse degrau Muito pouco Sem tirar muito Nesse cabelo Com a tesoura reta Mesmo Criando uma leve Conexão Com esse cabelo Ok? Vou disfarçar Vou criar um encaixe Agora na barba dele Tá ok? Passando a zero alta E a zero Depois o penteio Um alto Ok? Vamos criar uma textura Para esse cabelo Pessoal Vamos dividir ele Por partes Tá ok? Vamos deixar Essa parte aqui Para trás Vamos puxar Esse estupete Na minha direção Tá ok? Com ele totalmente Ao contrário Nós vamos tirar Com a tesoura Totalmente inclinada Somente nas pontas Olha Uma mecha Um pouco mais atrás Tá ok? Ok? Então... Vamos lá! vou ensinar aqui para vocês agora pessoal criar um detalhe o cabelo ok você vai pressionar a máquina e arrastar somente um dos lados ok fazendo uma marca pensando sempre numa simetria de tudo é legal você ser criativo mas é legal você ser criativo também pensando na simetria ok agora eu vou utilizar a lâmina mais uma vez puxando a pele contra a lâmina ok nesse momento eu vou utilizar para finalizar uma pomada da babum ok deu para ver aí mate clay quantidade assim mais ou menos tá ótimo nessa parte do topete eu vou colocar uma pomada em pó que vai dar mais movimento ok ok vou ensinar um truque simples aqui para vocês agora para destacar um pouco mais a foto de vocês esse lápis é um lápis branco um lápis de cor vocês podem qualquer marca se for um lápis de colorir topique branco para poder destacar mais os os riscos ok tá vendo como vai destacar um pouco mais o risco aí de vocês vocês podem estar usando também muito pouco de topique também mas no caso do cabelo do cabelo dele eu prefiro não usar nada e deixar ele totalmente natural assim mesmo tá ok acho que já ficou é muito bom ele vai ficar um cabelo artificial cabelo bem natural de forma com que ele acorde o cabelo esteja mesmo mesmo que ele não ele não venha pentear esse cabelo cabelo estará com encaixe muito bom tá ok deixa eu apresentar aqui para vocês os dois lados mais uma vez modelo de frente vocês podem ver que ficou bem encaixado ficou bem quadrado que era nossa ideia desde o início e deixar bem quadrado tá vendo ficou bem quadradinho olha dois lados então olha vocês podem ver que o penteado foi o cabelo foi cortado de acordo com o crescimento natural do cabelo olha ele naturalmente de acordo com a gente fica dessa forma irlandinho e fica dessa forma e aí e aí